Agoa louca da Ribeira Que corres em cavalgade Porque não o vais jogar Essa corrida é cegueira Não o vejo nem olhos para nada Na pressa do meu mar Essa corrida é cegueira Na pressa do meu mar Já a corrida é cegueira Nas asas de uma impressão Na loucura de chegar Fui deixando na ladeira Pedaço de coração Beijos loucos sem amar Fui deixando na ladeira Pedaço de coração Beijos loucos sem amar Vida que foste vivida A correr tão velozmente Para a escabeira do mar Agora vives perdida São saudades o que sente Por não poder regressar Agora vives perdida Agora vives perdida São saudades o que sente Por não poder regressar Obrigado Obrigado Perguntei a uma velhinha Se já tinha amado alguém E a velhinha respondeu Amarei como uma rainha E sofri como ninguém Ninguém amou como eu Ninguém amou como eu Depois sentei-me com ela Nos degraus de uma capela E ela me seguiu então Se amar alguém tem cuidado Amar pode ser pecado Ou então abstenção O amor é uma miragem Pode aparecer Pode aparecer Ou transformar-te em alvo Pode aparecer-te em pastor Ou ser Deus nosso Senhor Que morreu por todos nós Pode aparecer-te em pastor Ou ser Deus nosso Senhor Que morreu por todos nós Que morreu por todas nós Se aquela linda velhinha Se aquela linda velhinha Seria Nossa Senhora Eu tenho estado a pensar Se aquela linda velhinha Seria Nossa Senhora Aplausos Aplausos Aplausos